E aí mano, se ligando no bagulho doido mano, falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então se você quiser fortalecer o bonde do 8 aí já segue lá o general que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores, pô, BD8, tá ligado né mano, tamo junto Caralho mano, porra, caralho, acho que já anoiteceu já, tá ligado? Acho que não tem mais polícia atrás de mim não mano, tá um frio do caralho aqui, tá ligado? Minha santa foi maluco que botou essas caixas aqui, tá ligado? Pra ninguém me ver mano, faltou esse... Ei João, ei João, ei João, atividade João Que que é mano? Tem nenhum João não É o neguinho do poder Ah, bereta mano, tô saindo aí neguinho Caralho, ai, ai, caralho, cadê tu? Caralho Oi mané, caralho, tô com frio do caralho, bora, bora mano, tá montado aí na moto aí, carro, alguma coisa mano Eu tô com nada aqui não, mano Puta que pariu, vem aqui porra Puta, não acredito que ele viu andando não, mano, de lá Chega aí mano, caralho, tu viu andando foi? Eu tava aqui perto mano Puta que pariu, compadre, não acredito nisso não mano Tu, tu, tu viu andando? Tô zoando mano, tá aqui, muquiada aqui Puta que pariu, essa moleca da nova aqui é foda, viu? Fica brincando no momento sério Cadê, 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 cadê? Caralho, anoiteceu, mano Corre, corre, bora, 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 bora Caralho, cadê, cadê, cadê? Beleza, 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 seu inipnote, seu inipnote Vem, 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 monta aí, monta aí mano Montou? Aí mano, tá sabendo da nova aí, caralho Mano, o cara de rato morreu, tá ligado? A polícia pegou ele, meteu bala, tio Que nem saber mano, tá ligado? Foi trocação feia mano, morreu já, já era, tá ligado? Depois, e amanhã é mais dia de bala, mano Porra, o cara morreu e amanhã é dia de bala, tá ligado? Vou cancelar o bala pra isso não, mano, tá ligado? Não, cancelar não, que mais você ruim de tiro Caralho, como? Mas na moral, o bagulho foi sinistro mesmo, mano O maluco se abafou, tá ligado? O maluco, tipo, cresceu demais, tá ligado? Aí mano, o cara chegou e vral nele, mano Ah, aí é foda, mano Se tiver se junto comigo Fica só na moquinha assim, ó E dá um gilinho aí, aparece Exatamente, eita porra, eita porra Porra é essa aí, mano? Ah, caminhão de lixo, mano Achei que era caminhão do exército, caralho É aquele caminhão da reciclagem, tá ligado, mano? É, reciclagem, reciclagem Aí, na moral, mano Agora nossa favela tá importante, entendeu? O bagulho tem até essa reciclagem Tá ligado, né, pô? É o meio ambiente, né, mano? Ah, tá ligado Aí o bagulho vai ser o seguinte, mano Pega uma grana aí, tá ligado? Leva pra família lá do cara de rato lá Pra ele se virar, tá ligado, mano? Enquanto isso aí, ó Pode falar na comunidade daí Que o baile vai acontecer, tá ligado? Não vai, não vai Ainda vai ter já, mano, tá ligado? Pode ir pra então? Valeu, valeu, valeu Valeu pra me buscar lá, mano Valeu, valeu Valeu Caralho, compadre Porra, mano Namorado, essas minas falam pra caralho Tá ligado? Porra, assim Tá atirando Acho que nem o cara dormiu direito Tá ligado? Hoje é um dia triste pra caralho Vai com calmaria aí Nas drogas, hein, mano Porra, mano Hoje é um dia triste pra caralho Tá ligado? O cara já tá aqui Foi, e aí, mano Beretta? É, Beretta É, mais ou menos, né? É, mais ou menos, né, mano? Porra, o bala-bala, tio Tá ligado, mano? O bala-bala, mano Que isso que foi aí, mano? Caralho, o da Grog também, mano O da Grog, mano Semana tá tensa aí Porra, mano A bruxa tá solta, mano Na moral, tio Chora não, porra Eu não tô chorando não, porra É suor mesmo É mosquito que entrou Tá malhando lá, mano Na moral, eu preciso de uma morena, tá ligado? Vou lá pra Juju lá, mano É, rapaz, vai lá, vai lá Aí, tá ligado? É, rapaz, tu tá rindo e chorando Eu tô chorando Não, eu tô rindo, pô Tô rindo, não tô chorando não Aí, papo, papo 10 mesmo, mano Tá ligado? Depois tu prepara o churrascão aqui, mano Pra gente, tá ligado? Pô, vai comemorar a morte dos caras, pô? Não, mano Não vai chorar não Ai, mano Eu vou fazer uma Como é, mano? Uma homenagem, tá ligado? Pro mano que se foi, mano Tá ligado, mano? Mais um parceiro que se foi, mano Tá ligado? Fazer aquela homenagem aí Pra comunidade não esquecer, tá ligado, mano? Não, tô chorando não Não, cara, já falei pra tu Eu vou nessa aí, mano Quando a pessoa chora O churro é molhado, né? Não, não Mas eu tô saindo sequinho aqui, ó Ah, perdi É, falou, falou, mano Falou Porra, mano Porra Deixa eu chugar aqui, né? Pra comunidade não me ver chorando, né, mano? Carai Tinha um bala-bala, né, mano? Bala-bala Como é que eu tô acreditando, mano? Esse cara falou lá, tá ligado? O cara me falou tudo lá, mano Você tá maluco, tio Na moral, mano E ainda bem que a mãe dele, tá ligado? Nossa tia lá, mano Foi lá e matou o maluco, tá ligado? Porra, velho Na moral, mano Tô acreditando nessas paradas, não, tá ligado, mano? Mas isso aí, né? Vamos ver A Juju deve tá com, mano Deve tá em choque pra caralho, tá ligado? Vamos lá nela lá, mano Do que... Pô, mano Dá o ombro, né? Pra ela chorar, né? Eu também tô precisando de ombro, né? Caralho Mas o maluco tá puto comigo, mano Sobre a história do Playboy, tá ligado? Que eles não sabem a verdade, mano Aí tá como, né, tio? Tá cheio de ódio, mano Aí é isso aí, né, mano? Não tem o que fazer, mesmo, nessa porra O bagulho é viver, mesmo Nossos bagulho e pronto Caralho Deixa eu enxugar aqui, né? Ai, respirar aqui bem Um, dois, três, dez Ai Tem que funcionar mesmo Esses bagulhos de cota até dez, tá ligado? Ai, tô mais suave, mano Você tá maluco Chegando aqui na Juju já, né? Eu quero chamar ela Ela não viu ainda a minha casa, tá ligado? Vou levar ela lá em casa, lá Pra ver se ela, tá ligado? Manter a mente dela ocupada, mano Isso aqui tem que ser o bagulho, tá ligado? Manter a mente dela ocupada, mano Tá ligado? Então eu vou fazer isso aí, mano Tá ligado? Também tô querendo me ocupar Calma, respirar Um, dois, dez Não, puta que pariu Eu contei errado, cara Um, dois, três, dez Ai, tô melhor, tô melhor Caralho, mano Ih, tá em casa não, né? Tem nenhum carro aqui Deixa eu ver Ah, tá ali, tá ali Eita, nada E a loirona, né, mano? Vou ver aqui Aê, loirona Ai, fedorento Tudo bom? Ai, fedorento Fedorento, cara Que que você quer? Eu tô Eu quero um abraço, mano Um abraço Pode ser um abraço É, o meu hoje não Cadê a Juju? Tá aí? Ainda não Não Eu que tô indo ali buscar um pão Vai querer? Cara, não Tô sem Tô de faxiga hoje, tá? Tá de quê? É, sem vontade de comer, pô Ó ela aí, ó Ela aí, ó Eu vou deixar vocês a sorte Que eu vou ali comprar alguma coisa Pereta, pereta É, meus pêsames aí Ah, valeu Eita, que rabão do caralho Ixi, lavei Ixi, mano Lavei eu Lavei eu tô maluco aí Eita Corante Eita, tá de preto já, mano Tá de luto E aí, minha princesa Fala, Juju Aí, como é que tá? Ah, como é que você acha que eu tô, né? Meu irmão morreu daqui Ah, eu não consigo, mano Não, mas vai Vai dar tudo certo, né? Tão novo, rapaz Tão, tão jovem Tanta gente aí pra, pra ele matar Ah, tá bom Eita, mãe, é feio achando Ah, não, mãe Mas é isso aí, né? A vida, é Vida de bandido é assim, né? Vida louca é assim, mano Só tem dois caminhos, né? Três, na verdade Mas é isso aí, velho Tá bom Tá bom Eu tô contando até dez aí Que funciona Funciona comigo isso aí Eu vim aqui, né? Te pegar pra gente ir lá na Lá na quebrada lá, tá ligado? Pra gente pensar em outras coisas Tentar dar uma esquecida, tá ligado? Ah, não sei Eu tô mal, entendeu? Ah, eu também tô mal pra caramba, tá ligado? Mas ficar assim pensando nele Não vai adiantar, tá ligado? Ah, por que que tu não liga então Pros amigos teus aí O malvado Todo mundo aí pra Ligar? Não, mas eu já liguei A machada vai ter uma homenagem Lá na quebrada lá, tá ligado? Pros parceiros que se foi Vai ter uma homenagem lá Vai colar geral lá, tá ligado? Ah, que eu tô achando estranho, né? Tu não tá junto com o malvado Não, porque ele tá fazendo As correrias dele lá, tá ligado? Ele tá fazendo as correrias dele lá, mano Ah, não sei Mas vamos nessa aí Já tá alongando já Então tá, né? Bora, morra Caralho Não quero nem falar da treta, mano Toma aí, soma aí Peraí, tá, mano Vamos lá que eu quero te mostrar A casa lá, tá ligado? Que eu fiz lá, mano Até agora eu não te mostrei E porra, mano Tava marcado pra O Balabala tá junto, tá ligado? Que tá sabendo, né? Que o Balabala Autorizou lá, né? Nosso namoro com o Lula lá Foi a porrada toda lá, mano É porque sabendo que o Lula Te entrou a porrada Ah, ele falou isso, foi? Falou Ah, deve ter sido o mesmo Mas deixa assim mesmo, né, mano? O Balabala é mentiroso do caralho Se eu pegasse ele assim, ó Prau É o quê? É o quê? Boga-boga Aí, ó Vou subir por aqui Que é mais fácil, tá ligado? Pra subir com a moto Ah, mas não fica Fica muito triste não, tá ligado? Que não adianta não, pô Ah, não, mesmo Vou morrer Eu não vou ficar feliz Nada, pra ficar feliz, né? Mas pra ficar triste aí Que tá foda Tá molhando todas minhas Minhas coxas aí, né? Tá É, então Menor aqui Bora Pode descer, pode descer aí Pode ficar à vontade Deixa eu ver Ah, já tirou Aí, aí Como é que tá os procedimentos aí Da homenagem aí, mano? Então Os moleques já foi pegar tudo Pode ir, pá Pode ir, pá Eu vou ficar um tempo aqui Com a minha morena aqui Deixa ninguém me atrapalhar aqui, não É verdade Eu vou ajudar, vamos É o quê? É Bota É o quê, porra? Nada não Eu já morreu tanta gente Que pra morrer mais um Vai fazer a mínima diferença, hein? Valeu Caralho Que moleque abusado Ó, fureu Minha parede, mano Puta que parede Eu vi o tio Na moral, mano É Essa pia nojenta Entupida É Galera, fica botando aí Negócio de cigarro, tá ligado? Ponta de cigarro aí Fica entupindo a porra da pia, mano É É foda, é foda, mano Vamos aqui, vamos aqui No quarto aqui Eu quero começar um negócio contigo aí, mano Mano, pra esse vídeo poder continuar Você tem que deixar o like, tá ligado? Tu tá esperando o quê? Deixa o like agora Enquanto isso Eu vou dar um recadinho Rapid Dex Também já ativa o sininho Porque tá saindo vídeo do crime Todo santo dia E não esquece de se inscrever No meu outro canal de mobile Jogo lá Free Fire Code Outros jogos E meus canais de live Vou ficar ao vivo, mano O dia inteiro, tá ligado? Então é isso, mano Clica no like aí Bora, pra continuar o vídeo Bora, bora, mano Isso, hein? Nossa, cê é louco, hein, mano É, tá gostando, né? Tô, tô, tô ficando animadão Sei que você me entende, né? Eu queria falar um negócio com você Eita, porra Qual foi? Qual foi? Ah, então, né? Gente, eu tô até um pouquinho mais animada assim, né? Depois que eu vim pra cá A gente fumou um negócio assim Me deu um calor, entendeu? Tá ligado É, eu percebi que a vida é muito curta, né? A vida é curta mesmo, né, mano? É, a gente tá aqui hoje, amanhã, pode não tá É, né, mano? Pra morrer só, você tá vivo, né? O bagulho é louco mesmo, mano É, eu não vou deixar de curtir minha vida por nada, não Então, eu queria te fazer uma pergunta O quê? Cê quer casar comigo? O quê? E aí, vai querer casar ou não vai? Eu vou, eu vou, eu quero, né? Sim, né? Ah, entendi É, cara Então, vamos casar amanhã Amanhã? Amanhã Mas não tem que ir padre, essas paradas assim Não, não, não Eu ajudo a resolver isso rapidinho Eu tenho espontado É, então É o que eu falei pra você Não quero perder tempo A vida é curta, entendeu? É, entendi Porra, mas aí é muito curto assim, né? Pra casar amanhã Vai querer ou não? Não, já aceitei, já aceitei já Pode guardar isso aí, tá ligado? Vou até levantar aqui Então, vou fazer o seguinte, então Então, vou lá pegar minhas coisas pra já vir morar aqui É, aqui Mas manda outro pessoal pegar aí, tá ligado? Precisa ir lá pegar Não, não, eu quero pegar porque eu tenho minhas coisas lá Que só eu posso pegar, entendeu? Ai, caralho Pode, ei Vai querer ou não vai? Não, já disse que sim já, tá ligado? Vou, não Tá tipo Ai, meu Deus Caralho Você acalma aí, compadre Não, já tá tudo certo já, mano Pra, pra Beleza Pode organizar aí Que amanhã nós fazemos o casório aí, tá ligado? Ah, então tá bom Pode ir pra Vai dar uma voltinha Que eu vou me arrumar É, vou Vou conversar aqui Sobre a homenagem aqui Falar com a bandidagem aqui Valeu Caralho Caralho Casar amanhã Você tá maluco, tio Na moral, mano O Balabala tinha que tá aqui, tá ligado? Ele ia ser meu padrinho, mano Caralho Na moral Deixa eu chamar todos os bandidagens aqui Eita porra Tava em cima do meu telhado, caralho É, tava lá, mano Caralho Quase caiu em cima de mim aqui Tá minha aranha Aí, na moral Reúne todas as bandidagens aí, mano Reúne todo mundo aí Reúne todo mundo aí Caralho Quase caiu em cima de mim aqui É, essa é a minha motona aqui Chave, né? Tá ligado Aí, rapaziada Salve, salve, mano Aí, liga o radinho aí Pra quem estiver na loja aí Escutar também, tá ligado, mano? O papo aqui vai ser só um Aí A notícia já espalhou já, tá ligado? Que eu e o malvado aí tá brigado aí Pelos assuntos antigos aí, tá ligado? Matei o playboy Matei mesmo Porque o maluco era traíra, tá ligado? É um bagulho longe Aí, não quero entrar nesse assunto aqui, não E aí, mano Os irmãos nossos aí se foi, tá ligado? O mano, o cara de rato Polícia, tá ligado? Pegou na trairagem mesmo Matou O mano da Glock Foi na mais trairagem ainda, tá ligado? E o mano bala-bala aí Com o antigo inimigo dele aí, mano Teve trairagem também, tá ligado? Então, todo mundo esperta aí Eu não quero ninguém aqui Brigando com o monte do malvado, tá ligado? Que nós é família Nós vai resolver essa parada aí Na palavra mesmo Não vai ser no aço não Tá ligado, mostruta? É, tá ligado aí Entendido Então é isso mesmo, mano Hoje vamos comemorar pra caralho aí Em nome dos mano que se foi, tá ligado? Porque a vida é só uma E vamos curtir essa, tá ligado, mano? Até chegar nosso dia, porra Tá ligado? Agora dá um salve de tiro aí pra cima Aí pro escritor aí, mano Sai, porra É, sai, sai Vai curtir, vai curtir o banho aí, mano Ó, tá indo lá em casa Vou pegar daqui É, bereta, bereta Quer que vai alguém contigo não? Eu não vou sozinha Eu vou pegar sua mão É, então Bereta, bereta Vai lá É É, rapaz, era bom demais, hein? Aquela lasanha, aquela macarronada Oh Rapaz, de céu A mama fazia uma macarronada que era uma delícia, hein? Nossa, que saudade É verdade, é verdade E falar da mamã E a mamã minha Que não aparece cá Faz mocota já É, tem que ver com Com o responsável aí, né? Ah, já Como é que tá Como é que vai ficar isso aí Porque tá meio difícil o negócio aqui, né? Exato Daqui a pouco eu tô vendo a gente ficar sem pagamento aí Aí não pode, né? É meio complicado a situação Não pode Temos que mandar muito dinheiro lá pra Itália Não tem como ficar sem pagamento É Ó o Macello Chega mais Ei, meus amigos Aí, irmão Como vai? Como estáis a mamã mia? Até agora não temos notícia dela Então Mamã mia era pra chegar hoje Não chegou Então teremos Que ir atrás de uma tal de Juliana Juju Irmã de Bala Bala Sim, sim Conhece? Sim, ela tinha me falado Ela tinha me falado, né? Sobre Esse assunto aí De matar essa moça aí Mas Isso, isso É hoje o último dia? Hoje Já passou Era até meio-dia Já está tarde de noite Ok, então Então, Thiago Tu consegue pra mim Mais dois capangas pra ir? Consigo Consigo Ok, então Vou esperar no carro E Manda esses caras vir aqui Pra me ajudar nessa missão Então, Macello Então eu vou nessa aí Se a mamã mia chegar Pode falar pra ela Que já está feito Ok Vou organizar pagamento Ok, isso Estamos preocupados Com isso, né? Ok Ai, ai Eu acho que já foi tudo Vou fechar a porta aqui Ai, ai Vambora, né? Vida nova Caralho, hein? Será que ela está aí Na quebrada dela mesmo, hein? Pô, eu acho que está lá Pô, cara Ó, tem um carro Sendo lá, hein, mano Eu acho que ela dá aí, patrão Tem um carro Opa, calma aí Carro rosa, hein? Eu vou Ela, ela Será? Ela, vai atrás, vai atrás Vamos lá Tem que ter confirmação Vai, mais perto Vai, mais perto Tenta aí, tenta aí Coloca uma luneta aí, pô Tenta ver aí Beleza, deixa eu ver aqui Ela, ela, ela Ela mesmo? Ela, ela Então, beleza Então vai ser o seguinte, hein? Eu vou fechar ela E a gente desce já fuzilando, beleza? Cuidado que ela é bandida Ela vai reagir, pô Tá ligado? Beleza Então, bora, então, bora Acho que nós é profissional Tenta, bora, tenta, bora 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 A hora vai dar aquele mijão aqui, né, moleque? Ei, seujão. Que, porra? Ô, seujão. Fala aí, mano. Ué, mano, mataram a Juju ali agora, parceiro. Ah, tu tá de tiração comigo, né, porra? Tá achando que eu tô brincando, porra? Tá achando que eu tô sorrindo. Ai, namora, tá brincando com essa porra? É sério isso? Bora lá, então. Bora lá, porra. Bora, bora lá, mano. Que é isso, mano? Mentira isso aí, mano. Bora aqui na minha moto aí. Mota aqui, mota aqui, porra. Bora, bora, bora. Caralho, comazinho, mano. Não, 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 não. Aí já é demais, porra. Aí já é demais, mano. Bora, bora, bora. Caralho, mano. Esse cara já caiu tudo bêbado ali. Caralho. Esse, o carro dela ali na frente é limpo. Ah, beleza, mano. Faz o seguinte, ó. Fica no carro aí, fica no carro aí, mano. Já é, já é. No carro não. Não, fica aí no mato aí, no mato. Já é, já é, vai lá. Caralho, não acredito nisso aqui não, mano. Caralho, não acredito não, mano. Por quê? Lá vem polícia, porra. Lá vem polícia ali, mano. Fudeu, fudeu, mano. Bora, negão, bora, negão. Monta na moto, monta na moto, porra. Caralho, negão, ficou pra trás. Fudeu, mané. Caralho, dormiu no ponto ali, mano. Ficou pra trás, mano. Puta que pariu. Ficara, tô achando que sou eu, mano. Puta que pariu. Caralho, dá fuga nos homens, mano. Não acredito nisso não, mano. Ah, não, general. Na moral, velho. Matou a Juju, mano. Não, vou desescrever, mano. Vou desescrever, mano. Eu vou mais ficar assinando teu canal não, mano. Então, mano, papo sério, papo reto, tá ligado? Sem cuchara mesmo, compadre. O bagulho é o seguinte. O Ala chegou em mim assim e falou assim. General, eu não vou mais gravar a vida do crime. E eu não vou mais ajudar você a gravar suas vidas do crime. Porque eu não quero mais saber desses negócios de vida do crime, tá ligado? Ainda eu falei assim pra ele, mano. Se não quiser gravar, não grava. Mas pelo menos ajuda, tá ligado? E ele falou que não, que não quer saber mais dessas paradas. Então, eu tive que dar fim a todos os personagens que faziam parte da minha série. Que, no caso, seria a Juju, tá ligado? O da Glock também morreu e o próprio Balabala morreu. Então, mano, a partir de agora eu vou estar sozinho, tá ligado? Eu preciso até de pessoas pra gravar a movida do crime. Se você tem o 5M, sabe mexer nos menus, mano? Entra no meu Discord aí e me chama lá pra gente conversar, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Preciso muito do apoio de vocês, mano. Daqui pra frente, mais do que nunca, tá ligado? Mano, depois eu faço um vídeo, tá ligado? Falando com detalhe, porque já tá dando nó na garganta, tá ligado? Então, valeu, rapaziada. Só agradeço, mano, né? É a vida. Vamos lá.